Ah, eu sou nova aqui em São Paulo, eu tô perdida. Onde que fica a estação de Osasco? Olha, a estação é aqui pra baixo. É pra baixo? Mas você tá longe? Não, é duas quadras no máximo. Duas quadras no máximo. Ai, você sabe onde que é? Você tá com pressa? Tô com pressa, querida. Tá bom, deixa ele ir, vai pra onde você tem que ir e deixa ele ir comigo. Vai, porque eu tenho medo de ir sozinha. Que que é isso, minha filha? Porque eu tenho medo de ir sozinha. Mas que que é isso? Sai fora! Não, eu não quero ficar mais de você, não. Não, rapaz, se enxerga. Não, eu não quero ficar mais de você, sai daqui. Ah, tá mandando ele sair, então? Deixa ele me levar. Sai de fora, minha filha, sai de fora. Deixa ele me levar. Quem é você? Ah, então vai lá com ele, que coisa. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Você pode ajudar, por favor? Eu sou nova aqui em São Paulo, ai, tô toda perdida. Ai, que saco. Acho que a estação, acho que é Osasco, aqui perto, alguma coisa assim. Osasco, porque se eu não me engano, você desce dois quarteirões aqui, vira à esquerda na rua Antônio e João e vai até o fim. Ixi, já me perdi. Vai indo pra onde você tem que ir, deixa ele ir comigo, me ajudar. Não, mas é porque eu tô perdida. Não, vai sozinha. Tem medo de me perder? Então vai sozinha, vai fora. Mas deixa ele me levar, é rapidinho, não é perto daqui? Eu subi, eu subi. Moça, é rapidinho. Eu compro o GPS, vai. Ah, compro o GPS? Eu não quero, eu quero uma ajuda dele, ó. Todo bonitinho. Casal, casal. A estação Osasco? A estação Osasco, aqui, ó, duas ruas pra baixo, aqui, ó. Mas pra cá sim? Pra baixo, é. Duas ruas pra baixo. Sabe o que eu vou me perder? Defensa, sim, vamos comigo, você. Qual que é isso, lá, p***? Ela é só dessa p***. Nossa, você é mais sofre, pedi pra ele junto comigo. Que nada, que nada, tá louca? Não, louca por quê? Louca por quê? Sai fora daqui, passa daqui. Não, deixa ele comigo. Vai arrumar outro marinho, daqui. Vamos comigo ali, vamos comigo ali, rapidinho. O que é isso, Oxi? Tá louca? Só queria que fosse comigo. Fala, João. E aí, Levi? Beleza? Beleza. Ô, João, eu tô precisando comprar um remédio, rapaz. Só que o nome é bem complicado, viu? Vamos ver se o pessoal consegue dar uma força pra gente aí. É, sem saber o que ele vai aprontar agora. Vamos, Ruinetti Domingo, pegadinha e neta. Amigo, faz a gente, por gentileza, um minutinho, por favor. Quer lugar pra mim aqui? Faz, sabe? Dá uma lidinha pra mim aqui, ver se consegue ler. É um remédio que eu preciso comprar aí, se você puder dar uma lidinha pra ver se consegue ler. Latexa Vita Vite... Latex, Vita Vita... Lata, latex, latex é o quê? Latexa... Latex, latex... Vite, ma, va... Latex... Vite, 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 vite... Espera um pouquinho, só um minuto, só um minuto. Latex... Que é isso? Oi, o que que foi? Tira, não, coloca a fita, está lendo o bagulho aí, maluco. Não, mas peraí, eu vou ler pra você, você não consegue ler. Só tem louco nesse programa. Latex, a vit, ma, va... Começando por mim, né? Eu te falei, cara, sério. Ai, 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 ai. Eu só pedi pra você ler. Não, não é fita, eu pedi pra você ler. Você não sabe ler, filho, você não sabe ler, filho. Você fica... Latex, 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 latex. Amigo, ou amigão, faz favor, por gentileza, amigão. Não, faça um favor pra mim aqui, ó. Dá uma olhadinha. Eu preciso comprar esse remédio aí, o nome pra eu saber, fala bem alto pra eu entender o nome desse remédio. Latex, chava. Vita, mita, vate. Como é que é? Russo esse remédio? Não, acho que não tem língua esse aqui, não, moço. Como é que é? Tenta ler, deixa eu escutar. Latex, avit, ma, va, 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 va. Não, tem certeza que isso aqui é um remédio? Não, pera aí, pera aí. Você não sabe ler, pera aí, filhão, pera aí. Latex, avit, ma, va, va, va. Mas o senhor não era cego até agora? Não entendi. O senhor não era cego? Não, que eu saiba, não. Não falaram nada, não. Ninguém me falou nada, não, que eu era cego. É um doido! Deixa eu ver se eu pego um analfabeto pra ler isso daqui. Aí aparece... Analfabeto? Aí você tá tirando, né? Se você não sabe ler, não tem culpa, filho. Latex, avit, ma, va, va. Por que, filho? Eu tô tirando o que?